Notay Games de volta e galera, dessa vez novidades do PES 2019 e a primeira delas é sobre o rumo ao estrelato e não são tão boas, então confere aí no vídeo. Então, guritada, antes de já começar, vamos tentar bater 700 likes, antes de começar já clica aqui embaixo, não leva nem 2 segundos, só clicar no joinha aqui, no botãozinho de positivo pra fechar os 700 likes, beleza? E vamos para o vídeo então, primeiramente aqui mano, ó a notícia, Beckham e a Legend, que é o rumo ao estrelato, não está no foco da Konami para os próximos anos, segundo Keima Suda. É mano, ó o que tá escrito lá em cima no tweet dele, isso já traduzido aqui ó. Segundo o perfil do Twitter PESRUSSIA, o INPESCOM, o produtor de PES, Keima Suda, disse que o Beckham, a Legend e o rumo ao estrelato, não está no foco da Konami para os próximos anos, o foco será voltado para o MyClub. Sobre o modo Tornar-se Lenda, que é o rumo ao estrelato, né, do PES 2019, Massuda disse que a Konami no futuro próximo não pretende prestar muita atenção a este modo de jogo. Analistas dizem que o rumo ao estrelato não está na demanda, nessa geração, no modo de console de jogos, não irá atualizar, ou seja, nessa versão não terá atualização no rumo ao estrelato. Atenção é apenas para o MyClub. É, grisada. E aqui o que o WeBrothers falou, que essa notícia é toda lá, que tá tudo no post do blog WeBrothers, que vai estar aqui na descrição. Que ele falou o seguinte, galera, sendo sincero, não sou lá muito fã do rumo ao estrelato, jogo apenas para desbloquear os troféus. Porém, sei que tem muitos players que gostam demais, e na minha opinião, a Konami não deve jamais abrir mão de qualquer modo de jogo que seja, afinal, tem seu público. Porém, deve haver alguma pesquisa que a Konami realizou que mostre que o rumo ao estrelato é o modo de jogo menos preferido pelos fãs. Logo, a Konami abre mão de um modo de jogo para priorizar o outro, o MyClub. Caras, eu acho isso aí muito errado, porque, principalmente aqui no YouTube, mano, o que mais elevou aí a marca PES foi os youtubers fazendo aí o rumo ao estrelato. A gente pode ver os maiores canais aí, o do Dedeco, do AF Gameplays, do Binho, do Bernardo, do The Games Play. Os canais deles alavancaram com o rumo ao estrelato, mano, e tenho certeza que isso aí é porque o pessoal gosta de rumo ao estrelato, tá ligado? Os fãs gostam de rumo ao estrelato, então esperamos que a Konami mude de ideia e realmente façam mudanças para o rumo ao estrelato, não deixe da forma que está. Porque para eles estão achando que já está tudo muito bom e azar, entendeu? Porém, eu gostei que eles vão dar um foco para mudar o MyClub, como já vai ser mudado esse ano. E eu acredito que vai começar a ter competições de MyClub e algo mais levado a sério aí futuramente. Mas eles não podem deixar de lado o rumo ao estrelato, minha opinião. Uma nova notícia agora sobre o motor gráfico. Por segundo aí do perfil PES Rússia, membros da PES Team revelaram que o novo motor gráfico irá aparecer na nova geração de consoles e PC. O anúncio será feito após a revelação dos novos consoles, ou seja, nos novos PS5, no caso, e Xbox, sei lá, Xbox 2, sei lá qual vai ser o próximo. Exclusivo, o novo PES motor só vai aparecer na nova geração de consoles e jogos, simplesmente diz Konami. Criou um novo motor de jogo para o Playstation 5. O anúncio terá lugar após o console em si anunciado. E Sad Boys, seja bem-vindo aí, mano. Valeu por se inscrever. Mídia física no PES 2019. PC não vai ter, mano. Não vai ter mais um ano. É apenas mídia digital. Ou seja, para o PC, somente comprando pela internet. Ali comprando na Steam ou em algum outro site aí. Mídia digital. Tu não vai ter a capinha, o CD, o DVD e tals. E aqui também foi divulgado uma imagem, gurizada, que vocês podem ver o menu da demo. Vai ser mais ou menos neste pique mesmo aí, mano. Partida amistosa e o modo cooperativo. Gilvan Clash, melhor canal. Tamo junto, irmão. Salve, salve. Muito obrigado por se inscrever. E, gurizada, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. E deixe o like para a gente tentar bater os 700 likes. E também não se esqueçam que está rolando o sorteio do EPS 4 e PES 2019 aqui no canal. Então, o link do vídeo vai estar na descrição também. E também no final do vídeo agora, beleza? Então é isso aí, gurizada. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Rumo aos 100 mil inscritos. Até o final do ano. E até o próximo vídeo. Valeu, gurizada. Falou, abraço. Fui. Fui. Tchau, tchau, tchau.